Eu era uma pessoa jovem, cheia de planos, mas que tinha um traço de validade. Com toda a certeza, se não fosse ciclismo, provavelmente eu não estaria aqui. Eu tenho uma doença rara, ela é autoimune, ela é crônica e progressiva. Como toda doença crônica, não tem cura e tem somente tratamentos paliativos. E quando eu descobri a doença, realmente foi um baque muito grande. Eu tinha médicos que diziam que eu ia viver em torno de dois a três anos, porque o prognóstico era muito ruim. Eu tinha essas duas opções, ou me entregar à doença ou lutar para ter a melhor qualidade de vida possível. Só que chegou um momento que realmente eu não tinha mais condições. Era uma sensação de falta de oxigênio mesmo, de afogamento. Ao mesmo tempo, chegou uma notícia muito boa para mim. Eu lembro como se fosse ontem a minha emoção quando eu soube que a Specialized ia lançar uma e-bike porque eu sabia que ia ser ela que ia me permitir fazer coisas que eu não conseguia. E o primeiro pedal que eu fiz com ela, em junho e julho de 2020, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi. Eu prometi a mim mesma que todas as vezes que eu fosse pedalar na Turbo Crew, eu iria sentir aquela mesma emoção. É a partir dela que eu posso me sentir cada vez mais viva. Eu costumo dizer que ela é meu pulmão externo. É por conta da e-bike que eu deixei de tomar alguns medicamentos fortíssimos. Eu vivo muito melhor, ao ponto de ninguém saber que eu tenho doença. Eu tenho muita gratidão pela vida, sabe, por conseguir viver. É tanto que eu me arrumo toda para ir pedalar, porque para mim, acordar e me arrumar para pedalar é um evento. Estar viva e conseguir fazer o esporte que eu amo é um evento. Um diagnóstico não pode me limitar. Eu não sou a minha doença, eu me esforço muito para não ser ela. Eu sou a celiária, é 24 por 7.